Publicidade que amplia suas possibilidades. Estrutura moderna, laboratórios com Emex de última geração, estúdio de fotografia, estúdio de rádio e TV, conexão com o mercado de trabalho e empreendedorismo, ainda na faculdade, através de projetos experimentais e construção de portfólio. Curso reconhecido com lota 5 no MEC. A excelência de sempre do IDP. Inscrições abertas para o vestibular de 2022. Clique em Seba Mais e inscreva-se. Clique em Seba Mais.